Olá a todos, eu sou Miguel Chinicheghena, aluno do curso de Engenharia de Computação, e hoje eu vou apresentar o trabalho Implementação de um Laboratório Digital Remoto, Desenvolvimento de uma bancada de hardware remotamente operável, orientado pelo professor Bruno de Carvalho Albertini, e com colaboração do doutorano Javier Ulisses Solis Lastra, ambos do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A motivação para esse projeto provém das disciplinas de laboratório digital. Existentes nas grades curriculares dos cursos de Engenharia de Computação e Engenharia Elétrica. Tais disciplinas possuem caráter prático, e seguem outras teóricas como sistemas digitais, e propõem vários experimentos de desenvolvimento de circuitos aos alunos, envolvendo desde de placas FPGA, circuitos integrados, entre outros. Laboratórios e atividades práticas são muito importantes para o aprendizado do estudante de engenharia, pois, além de envolverem conteúdos já vistos anteriormente em outras disciplinas, também isso estimulam o desenvolvimento de habilidades práticas associadas a projetos. Assim sendo, como que podemos oferecer tais experiências e recursos das disciplinas de laboratório digital remotamente? A proposta desse trabalho, então, é o desenvolvimento de uma plataforma online para acesso remoto das bancadas de hardware do laboratório digital. Dessa forma, o aluno não precisa estar presencialmente nas salas do laboratório digital para construir e interagir com seus projetos eletrônicos. Basta que ele acesse a partir de um computador a plataforma online. A plataforma deve atender a requisitos das disciplinas de laboratório digital e, por isso, permitir que os alunos possam configurar placas FPGA e testá-las. Ela deve ser autônoma, sem necessidade de interações diretas de técnicos e professores juntos às ações dos alunos para que isso aconteça. Uma vantagem dessa abordagem OpenLab é que isso permite aos alunos poderem configurar projetos próprios nas placas FPGA, não necessariamente associados às experiências de laboratório digital. Outra vantagem associada é permitir isso aos alunos que não possuem acesso a componentes como placas FPGA, que tendem a serem mais custosos e pouco acessíveis. A parcela do projeto apresentada nesse trabalho refere-se ao desenvolvimento da bancada remota. E, como metodologia, foram empregados dois dispositivos principais. Um computador de placa única Raspberry Pi modelo 3B+, esse efetivamente vai estar rodando um serviço web, responsável por receber os projetos dos alunos e configurá-los na placa FPGA, que no caso é uma Terazic modelo D0CV. O Raspberry Pi vai se conectar com a placa FPGA por meio de uma interface USB Blaster, de maneira que ele possa configurar a placa com os projetos. E também haverão conexões entre seus barramentos do GPIO para interação eletrônica entre os dois, de modo que o aluno possa interagir com a placa e testá-la. Como resultados, destaca-se as implementações de software realizadas até agora. Desenvolveu-se uma aplicação web, a partir da linguagem Python e do framework Django, a ser executada pelo Raspberry Pi para fazer exatamente aquilo que foi descrito anteriormente. Ela recebe projetos de descrição de hardware desenvolvidos pelos alunos e os configura na placa FPGA. A configuração efetivamente acontece na placa FPGA a partir do software OpenOCD, que deve também ser executado pelo Raspberry Pi. Esse software é um software de depuração de circuitos eletrônicos. Ele funciona perfeitamente também para a configuração de placas FPGA, para transmitir o projeto à placa. Aliado a isso, também foi implementado, nessa mesma aplicação web, um modelo de dados de acordo com as especificações da norma I3E1876. Essa norma versa sobre desenvolvimento de modelos de dados para projetos de OpenLab e laboratórios online. Então, ela versa sobre como devem ser os modelos de atuadores e sensores. Isso é importante porque é necessário saber com quem o Raspberry Pi está conectado, quais são os circuitos que estão disponíveis, se o Raspberry Pi está atrelado a algum experimento de laboratório digital ou se ele pode ser utilizado para qualquer projeto, e quais são as capacidades dos circuitos atrelados. Como próximos passos, existe uma série de coisas que precisam ser implementadas, como a interface de usuário, a partir da qual o aluno deve interagir com a placa eletronicamente, enviar comandos e também visualizar a bancada, a partir de uma câmera USB conectada no USB Pi. Também é necessário integrar os softwares aqui apresentados com os serviços web que rodarão no servidor principal da plataforma, de maneira a integrar as bancadas com a plataforma geral desse projeto. Como agradecimentos, cita-se os bolsistas de outras frentes do projeto, o orientador e colaborador desse trabalho e o programa unificado de bolsas da Universidade de São Paulo, que é o financiador dessa pesquisa. Muito obrigado!